Eu me lembro de quando eu me tornei cristão. O pastor Chen da nossa igreja e sua esposa me tinham em alta conta. Eles me colocaram como líder da equipe de louvor e professor da escola dominical. Estavam sempre cuidando de mim. Sempre que eu tinha algum problema ou me sentia fraco, eles oravam por mim. Eles também cuidavam dos outros membros da igreja. Quando alguém se sentia desanimado ou fraco, eles comunicavam sobre a Bíblia para ajudar. Eu sentia que os dois eram amorosos e que tínhamos muita sorte de tê-los conosco. Em meu coração, sempre os vi como meus pais espirituais na fé. Então, em 2018, conheci alguns irmãos e irmãs da Igreja de Deus Todo-Poderoso na internet. Depois de ouvir o testemunho deles, descobri que o Senhor Jesus tinha retornado, encarnado como Deus Todo-Poderoso. Sim. Que Ele está expressando verdades para julgar e limpar a humanidade nos últimos dias, cumprindo a profecia de 1 Pedro 4, 17, que diz Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Amém! Eu fiquei muito animado. E minha família e eu investigamos a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Por meio da leitura das palavras de Deus Todo-Poderoso, tivemos certeza de que elas são a voz de Deus, que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que retornou. Amém! Todos aceitamos a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Graças a Deus! Sim, graças a Deus! Depois disso, imediatamente me lembrei do pastor Chen. Ele sempre nos dizia para estarmos atentos à vinda do Senhor. Por isso, pensei que ele ficaria feliz em ouvir que o Senhor havia retornado. Eu decidi contar a ele a boa notícia. Durante uma reunião, o pastor Chen disse, Estamos nos últimos dias e o Senhor está para voltar. Temos que orar e vigiar, pois pode ser a qualquer momento. Fiquei muito animado ao ouvi-lo dizer isso. Por isso, eu disse, Recentemente, conheci alguns irmãos e irmãs na internet. Eles estão testemunhando que o Senhor retornou. Eu tenho participado de reuniões muito esclarecedoras com eles. Ele respondeu o seguinte, As reuniões online são ótimas e podem nos ajudar a entender melhor as palavras do Senhor. Então, ele continuou com o seu sermão. Eu fiquei muito feliz pensando, O pastor Chen realmente busca a verdade. Tenho de compartilhar logo com ele o evangelho de Deus dos últimos dias. Para minha surpresa, dias depois, o pastor Chen e sua esposa foram até a minha casa. Assim que entraram, o pastor Chen me perguntou com um olhar sombrio em seu rosto, Você mencionou reuniões online. Você se tornou membro de outra igreja? Vendo como ele parecia meio aborrecido, eu fiquei um pouco estupefato. Antes que eu respondesse, minha mãe disse alegremente, Sim, pastor. Andamos pesquisando a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Foi assim que descobrimos que o Senhor retornou. Ele está expressando verdades e realizando a obra de julgamento começando pela casa de Deus. O pastor Chen disse com severidade, O Senhor retornou? Impossível! A Bíblia profetiza claramente. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que os traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Nos últimos dias, o Senhor retornará em uma nuvem para que todos o vejam. Se ele já voltou mesmo, então por que ainda não o vimos? Minha mãe disse, Existem muitas profecias bíblicas sobre o retorno do Senhor. Além dos trechos que dizem que ele virá em uma nuvem, existem versículos que falam que ele virá em segredo, como Apocalipse 16, 15. Eis que venho como ladrão. Apocalipse 3, 3. Pois se não vigiares, virei como um ladrão. E também Mateus 25, 6. Mas à minha noite ouviu-se um grito, Eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Amém. Dizer que ele vem como ladrão significa que o Senhor voltará em silêncio sem que ninguém saiba. Entenderam? Se o Senhor viesse abertamente em uma nuvem, todos poderiam vê-lo. Como ele poderia vir como um ladrão? E quem precisaria gritar que o noivo chegou? Não seria preciso. Enfurecido, o pastor Chen respondeu. A sua afirmação de que o Senhor virá em segredo não contradiz as profecias que dizem que ele virá em uma nuvem? Isso não está de acordo com a Bíblia. Não vimos o Senhor vindo em uma nuvem, o que prova que ele ainda não retornou de fato. Não acreditaremos nisso. Parecia que ele não havia entendido. Por isso eu disse, Pastor Chen, as profecias que dizem que o Senhor virá encarnado em segredo e abertamente em uma nuvem não são contraditórias. O retorno dele acontece em dois estágios. Primeiro, ele vem em segredo, encarnado, expressa verdades para julgar e limpar a humanidade e cria um grupo de vencedores antes dos desastres. Com isso, sua obra secreta chega ao fim e então ele enviará desastres, recompensará os bons e punirá os maus. Ele destruirá todos os inimigos de Deus, todos que pertencem a Satanás. Ele aparecerá abertamente a todas as nações e povos só depois que os grandes desastres terminarem. Isso mesmo. Aqueles que ouvem a voz de Deus e examinam sua obra enquanto ele está aqui trabalhando em segredo, vêm todos para diante do trono de Deus, aceitam seu julgamento nos últimos dias e são limpos de sua corrupção. Por fim, serão levados para o reino de Deus. Amém. Eles são as virgens prudentes sobre quem a Bíblia profetizou. Aqueles que não ouvem a voz de Deus enquanto ele trabalha em segredo e que ainda condenam e rejeitam Deus Todo-Poderoso são as virgens tolas. São os descrentes e anticristos expostos pela obra de Deus dos últimos dias. Sim. Quando Deus vier abertamente em uma nuvem, eles verão que o Deus Todo-Poderoso a quem se opuseram é, na verdade, o Senhor Jesus que retornou. Mas quando se arrependerem, já será tarde demais. Isso mesmo. Eles serão atingidos pelos desastres e serão punidos enquanto choram. É, sem dúvida. Isso cumpre o que o Senhor disse. Assim serão cumpridas as duas profecias, a do Senhor vindo em segredo e a do Senhor vindo abertamente. Sim. É exatamente isso. Está dito com clareza. Minha mãe disse com sinceridade, Pastor, ele está certo. A Bíblia menciona a vinda do Filho do Homem diversas vezes. Assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Assim como o relâmpago brilhando numa extremidade do céu ilumina até a outra, assim será o Filho do Homem no Seu dia. Mas antes, Ele deve padecer muitas coisas e ser rejeitado por esta geração. O Filho do Homem refere-se a Deus encarnado. Assim como o Senhor Jesus foi o Filho do Homem, Ele nasceu dos homens e possuía uma humanidade normal. Se o Senhor retornasse em Sua forma espiritual, Ele não seria chamado de Filho do Homem. É verdade. E se o Senhor retornasse como Deus em espírito, quem ousaria se opor a Ele? Me falem. Como poderia Ele primeiro sofrer muitas coisas e ser rejeitado por esta geração? O Senhor Jesus já retornou encarnado como Deus Todo-Poderoso. O Senhor deveria olhar as palavras de Deus Todo-Poderoso. Enquanto falava, minha mãe pegou uma cópia das palavras de Deus Todo-Poderoso para o pastor. Ele não só se recusou a olhar, como bateu no livro com muita raiva e gritou, isso não é a palavra de Deus de jeito nenhum. As palavras de Deus estão na Bíblia e não há nada fora dela. Eu fiquei chocado por ver o pastor Chen agindo de forma tão incomum. Ele estava com muita raiva. Ele sempre foi tão gentil e de repente parecia uma pessoa totalmente diferente. Comecei a me sentir um pouco intimidado. Por isso fiz uma prece silenciosa a Deus, para que Ele me desse fé e me orientasse para continuar comunicando. Ótimo. Isso acabou me deixando mais calmo. Então eu disse com muita calma, Pastor Chen, não há base bíblica para sua afirmação de que todas as palavras de Deus estão na Bíblia e em nenhum outro lugar. De modo algum, isso está de acordo com os fatos. No Evangelho de João está escrito, e ainda muitas outras coisas há que Jesus fez, as quais, se fossem escritas uma por uma, creio que nem ainda no mundo inteiro caberiam os livros que se escrevessem. Amém. O Senhor Jesus disse muitas coisas durante os três anos e meio em que trabalhou e pregou na terra. Mas o que está registrado nos quatro evangelhos pode ser recitado em apenas algumas horas. Isso mostra que a Bíblia não contém um registro completo das palavras do Senhor Jesus. Além disso, houve coisas que as pessoas que compilaram a Bíblia acabaram deixando de fora. Por isso, algumas profecias de profetas não entraram na Bíblia. Isso inclui algumas das palavras de Deus transmitidas pelo profeta Esdras que não foram incluídas na Bíblia. Isso significa que a afirmação de que não existem palavras de Deus fora da Bíblia simplesmente não se sustenta. É verdade. Com certeza. Minha mãe também disse com sinceridade, não só existem palavras de Deus que foram deixadas fora da Bíblia, mas também existem as palavras de Deus nos últimos dias. O Senhor Jesus profetizou, Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando Ele, o Espírito da verdade, vier, Ele os guiará a toda a verdade. Amém. Também foi profetizado em Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, que também menciona o Cordeiro abrindo o pergaminho. Todas essas profecias dizem que o Senhor profere mais palavras em Seu retorno. Se não pudessem existir palavras de Deus fora da Bíblia, como é que essas profecias seriam cumpridas? Exatamente. Deus Todo-Poderoso está realizando a obra de julgamento, expressando todas as verdades que limpam e salvam totalmente a humanidade. Ele revelou todos os mistérios do plano de gerenciamento de Deus. Expôs e julgou a verdade sobre a corrupção humana e a raiz de Sua resistência a Deus. Ele nos concedeu a senda para o verdadeiro arrependimento e para entrar no reino do céu. O que foi profetizado no Apocalipse sobre o Espírito Santo, falando às igrejas e sobre o Cordeiro abrindo o pergaminho, refere-se às palavras de Deus Todo-Poderoso. Com certeza. Como essas novas palavras poderiam estar registradas na Bíblia antecipadamente? Essa afirmação de que nenhuma palavra de Deus existe fora da Bíblia não é arbitrária demais, por acaso? É, sim. Deus é o Senhor da criação e a fonte contínua da água viva. Mas a obra e as palavras de Deus registradas na Bíblia são realmente limitadas. Não podemos limitar Deus ao escopo da Bíblia com base em nossas noções. Isso seria negar a verdade, a própria obra e as palavras de Deus. Sim. Isso deixou o pastor Chen muito nervoso, mas ele não pôde refutar. Ele apenas disse, Então, eu respondi, Pastor Chen, só depois de buscar e ler bem as palavras de Deus Todo-Poderoso, com sinceridade é que chegamos à conclusão de que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que retornou. O Senhor não leu as palavras Dele. Por isso, é normal que tenha dúvidas e noções. É verdade. O Senhor Jesus disse, Assim que estiver disposto a buscar e ler as palavras de Deus Todo-Poderoso, suas confusões vão se desfazer. Exatamente. Assim que eu terminei, a esposa Dele me pediu as informações de contato dos irmãos e irmãs da igreja e disse que ela iria investigar isso mais tarde. Crendo nela, dei-lhes a lista de contatos. Eles a pegaram e saíram irritados. Depois que os dois foram embora, eu fiquei inquieto por um bom tempo. Sempre pensei neles como pessoas boas e humildes. Eles sempre nos diziam para ficar atentos ao retorno do Senhor. Mas quando ouviram a notícia do retorno do Senhor, não se interessaram nem um pouco. Eles teimosamente se agarraram às palavras da Bíblia, porque eles não praticavam o que pregavam. Pois é. Eu estava muito desapontado e chateado, mas na esperança de que investigassem a obra de Deus dos últimos dias, fiz uma oração silenciosa por eles. Eu também vi um link para o filme gospel Divulgue o Mistério da Bíblia, esperando que eles abandonassem suas noções, investigassem a obra de Deus Todo-Poderoso e recebessem o Senhor em breve. Que maravilha! Eu estava cheio de expectativa, mas algo realmente inesperado aconteceu. Eles me enviaram todos os tipos de rumores falando mal da Igreja de Deus Todo-Poderoso, tentando me afastar dela. Vendo que isso não tinha me afetado, enviaram mensagens atacando membros da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Também entraram no Facebook e postaram diversos rumores falando mal e atacando a Igreja de Deus Todo-Poderoso para enganar e impedir que os outros investigassem o caminho verdadeiro. E eles não pararam por aí. E eles foram de casa em casa, avisando aos irmãos e irmãs para não se envolverem comigo, julgando e falando mal de mim. Muitas pessoas ficaram com a impressão errada e se afastaram de mim. Algumas me enviaram mensagens com acusações e outras se recusaram a falar comigo quando nós nos encontramos. Teve até quem nem abrisse a porta da casa para me atender quando eu visitava. Isso me deixou muito chateado. No passado, eu era muito próximo de todos esses irmãos e irmãs. Mas agora, eles me evitavam e me rejeitavam por causa das mentiras do pastor Chen. Eu mal podia acreditar que tudo aquilo foi feito pelo pastor que eu tanto admirava. Eu estava sofrendo e me sentindo muito fraco. Não consegui entender. Eu não fiz nada de errado. Eu só tinha aceitado a obra de Deus dos últimos dias. Por que o pastor me tratava daquela forma? Quando uma irmã da igreja de Deus Todo-Poderoso descobriu o que eu estava passando, ela ofereceu ajuda e apoio. Ela leu uma passagem das palavras de Deus para mim. Deus Todo-Poderoso diz, em cada passo da obra que Deus faz no interior das pessoas, externamente, ela parece consistir em interações entre pessoas, como se nascida de arranjos humanos ou de interferência humana. Nos bastidores, tudo é uma aposta entre Satanás e Deus, exigindo que as pessoas deem um testemunho de Deus. Quando já foi tentado, Satanás fez uma aposta com Deus nos bastidores. O que aconteceu a Jó foram os feitos e a interferência de homens. Por trás de cada passo que Deus faz em vocês, está a aposta de Satanás com Deus. Por trás disso tudo, há uma batalha. Amém. Então eu entendi que o fato de o pastor perturbar e de os outros membros da igreja se isolarem de mim eram parte da tentação de Satanás. Era o mesmo. Satanás queria fazer com que eu desistisse do caminho verdadeiro, traísse a Deus e perdesse a salvação dele dos últimos dias. Sim. Satanás é muito desprezível. Eu pensei, como já tenho certeza que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que retornou, não importa o tamanho das dificuldades que eu venha enfrentar, vou segui-lo inabalavelmente até o fim. Graças a Deus. Graças a Deus. Então a irmã compartilhou o seguinte, Deus usa essas situações para nos ensinar a discernir os outros. A forma como as pessoas abordam a volta do Senhor mostra a atitude delas em relação à verdade e a Deus e revela a essência delas. Exatamente. Depois, ela leu outra passagem das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz, Vocês desejam conhecer a raiz do motivo pelo qual os fariseus se opunham a Jesus? Desejam conhecer a substância dos fariseus? Eles tinham muitas fantasias sobre o Messias. E mais, eles queriam somente que o Messias viria, mas não buscavam a vida verdade. Assim, até hoje eles ainda aguardam o Messias. Pois não têm conhecimento do caminho da vida e não sabem qual é o caminho da verdade. Como, dizem vocês, poderia um povo tão tolo, obstinado e ignorante ganhar a bênção de Deus? Como poderia contemplar o Messias? Ele se opunha a Jesus porque não conhecia a direção da obra do Espírito Santo, porque não conhecia o caminho da verdade do qual Jesus falava, e, além disso, porque não entendia o Messias. E como nunca havia visto o Messias e nunca havia estado na companhia do Messias, cometera o erro de se agarrar em vão ao nome do Messias, enquanto se opunha à substância do Messias através de qualquer meio possível. Esses fariseus eram obstinados, arrogantes em substância e não obedeciam à verdade. O princípio de sua crença em Deus era, não importa quão profunda seja a sua pregação, não importa quão elevada seja a sua autoridade, você não é Cristo, a menos que seja chamado o Messias. Essas opiniões não são absurdas e ridículas? Amém! Amém! Depois, ela fez outra comunicação à luz dessas palavras de Deus e lançou luz sobre o comportamento dos líderes. Sempre pensei que, já que eles conheciam bem a Bíblia, haviam trabalhado muito para servir ao Senhor por anos, tinham muito amor pela congregação e sempre nos diziam para ficarmos atentos ao retorno do Senhor. Isso significava que eles amavam a verdade e ansiavam pela vinda do Senhor. Mas a realidade serviu para me mostrar que eles não eram nada daquilo que eu pensava. A aparência humilde e amável que demonstravam era só uma fachada para enganar as pessoas. Eles não eram diferentes dos fariseus hipócritas. Amém! Os fariseus também pareciam bastante devotos. Eles explicavam as Escrituras nas sinagogas todos os dias, oravam nas ruas para que os outros pudessem ver. Eles estavam esperando a vinda do Messias, mas quando o Senhor Jesus se manifestou, expressou verdades e realizou muitos sinais e prodígios que claramente vinham de Deus. Os fariseus nem quiseram saber. Teimosamente, continuaram presos às leis das Escrituras e usaram as palavras contidas nelas para condenar a obra de Deus. Eles ajudaram na crucificação do Senhor Jesus e acabaram sendo punidos por Deus. Sim. O pastor Chen era igualzinho. Ele aparentava ser humilde, servir ao Senhor e esperar pelo Seu retorno. Mas sabendo muito bem que Deus Todo-Poderoso expressava a verdade e realizava a obra de julgamento, ele não teve interesse de investigar. Ele ficou preso às suas próprias noções e às palavras literais da Bíblia, condenando-o e opondo-se à nova obra de Deus. Insistiu dizendo que se ele não viesse em uma nuvem, então não era o Senhor Jesus, e que se não estivesse escrito na Bíblia, não poderia ser a obra de Deus e por aí vai. Ele fez tudo o que podia para impedir que outras pessoas investigassem o caminho verdadeiro. O pastor Chen e sua esposa não estavam ansiando de verdade o retorno do Senhor. Eles eram fariseus modernos que desprezavam a verdade, a manifestação e a obra de Deus. Isso me lembrou de quando o Senhor Jesus condenou os fariseus, dizendo, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro está cheios de hipocrisia e iniquidade. Entender tudo isso me deu algum discernimento sobre a maneira como o clero agia, mas o que aconteceu depois mostrou-me claramente que eles eram de verdade. Uma tarde, o presbítero Wang e duas irmãs da minha antiga igreja vieram à minha casa e ficaram olhando friamente para mim sem dizer uma palavra. Então, o presbítero Wang pegou o seu telefone e digitou o número e passou para mim. Quando eu peguei, ouvi o pastor Chen nervoso dizendo todo tipo de coisa. E então ele me avisou, Eu fiquei tão furioso que disse a ele, Por que não devo pregar a maravilhosa notícia do retorno do Senhor? Por que o Senhor está tentando impedir que as pessoas investiguem o caminho verdadeiro? Elas são ovelhas de Deus. Por que o Senhor não as deixa ouvir a voz de Deus? Justamente. Depois que desliguei, o presbítero Wang e as irmãs me repreenderam e foram embora. Depois disso, o pastor Chen continuou incomodando a minha família e manchou nosso nome entre os membros da igreja. Meus familiares ficaram fracos e negativos, incapazes de suportar os ataques. As ações malignas do pastor me deixaram furioso. Então, lhe mais das palavras de Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso diz, Existem aqueles que leem a Bíblia em igrejas majestosas e a recitam o dia inteiro, mas nenhum deles entende o propósito da obra de Deus. Nenhum deles é capaz de conhecer Deus. Menos ainda pode qualquer um deles estar de acordo com a vontade de Deus. Todos eles são pessoas inúteis e viz, cada uma se empinando para repreender a Deus. Eles intencionalmente se opõem a Deus mesmo quando carregam o estandarte Dele. Afirmando ter fé em Deus, ainda comem a carne e bebem o sangue do homem. Todas as pessoas assim são diabos que devoram a alma do homem, demônios-chefes que deliberadamente se interpõem aos que tentam entrar na senda certa, e pedras de tropeço que impedem aos que buscam a Deus. Elas podem parecer ter uma constituição robusta, mas como os seus seguidores podem saber que não passam de anticristos que levam as pessoas a ficarem contra Deus? Como os seus seguidores podem saber que esses anticristos são diabos vivos dedicados a devorar as almas humanas? Amém. Verdade absoluta. As palavras de Deus Todo-Poderoso me deram um esclarecimento maior sobre a verdadeira identidade da liderança e de sua resistência a Deus. Eles agem como se estivessem defendendo o rebanho de Deus, impedindo-nos de pregar o evangelho de Deus. Mas, na verdade, eles têm medo que todos sigam Deus Todo-Poderoso e ninguém mais os ouça, pois eles perderiam seu status. É por isso que eles fazem de tudo para impedir os crentes de investigar o caminho verdadeiro. Isso me fez pensar nas palavras do Senhor Jesus. Mas, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, por que fechais aos homens o reino dos céus? Pois nem vós entrais, nem aos que entrariam permitis entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, por que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito? E depois de o teres feito, vou tornar as tuas vezes mais filho do inferno que vós. Amém. Não só os membros da liderança se recusam a buscar o caminho verdadeiro, mas fizeram de tudo para difamar e condenar a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias e enganar os crentes. Muitas pessoas que não conhecem os fatos concordam com eles e também condenam Deus Todo-Poderoso. Não estão transformando essas pessoas em filhos do inferno como eles para que também sejam punidos? Com certeza. Eles têm muita maldade no coração. O clero do mundo religioso odeia a verdade. Eles condenam e se opõem à obra de Deus dos últimos dias e descaradamente prendem as ovelhas de Deus em seus próprios currais lutando com Deus pela posse de Seu povo escolhido. Eles são como os fariseus que o Senhor Jesus amaldiçoou há dois mil anos. São, sim. Verdade absoluta. Eles são os servos maus, os anticristos expostos por Deus em Sua obra dos últimos dias. Eu enxerguei claramente a natureza demoníaca deles que se opõem a Deus, assim como o ódio que eles têm pela verdade. Por isso, resolvi seguir a Deus Todo-Poderoso com confiança, não importando o quanto eles tentassem atrapalhar. A graça é Deus! Toda a minha família também ganhou discernimento pela leitura das palavras de Deus Todo-Poderoso e não se sentiu mais constrangidos por eles. Graças a Deus! Lembrando a época em que eles ficavam me assediando e falando mal de mim, embora eu tenha sofrido um pouco, aquilo me deu discernimento sobre os líderes. Eu enxerguei a verdadeira face deles. Eles odeiam a verdade e se opõem a Deus. Nunca mais serei assediado ou constrangido por eles. Graças a Deus! Também aprendi que, em uma batalha espiritual contra fariseus e anticristos, se orarmos e nos apoiarmos em Deus, Ele usará Suas palavras para nos guiar a compreender a verdade e triunfar sobre as tentações de Satanás. Amém! Ter essa experiência fez a minha fé crescer imensamente. Graças a Deus Todo-Poderoso! Graças a Deus! Essa comunhão foi muito enriquecedora. Graças a Deus! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto